Oi gente, estamos aqui com esse Toblerone de chocolate branco que não contém glúten importado. Vamos ver como é que ele é. Eu achei ele aqui no Vila Real. Vila Real agora tá cheio das novidades. Hum, vamos ver se ele é bom, igual tradicional. Toblerone branco eu nunca comi. Primeira vez. Vamos ver, vamos ver. Hum, isso aqui veio certinho ó. O outro veio um pouco derretido né. É, é que hoje não dá tão calor. Vamos ver. Ops, vamos pra você. Nossa, que cheirinho de uma coisa já aqui ó. Tem cheirinho de hum. Nossa, que macio gente. Hum. O cheirinho é de galac. Mas, nossa senhora. Que sabor delicioso. É. Parece galac mesmo. É igualzinho galac. Chocolate é igualzinho galac. Só que eu como muito, muito crocante. Do crocante deles mesmo. Ele tem algum crocante especial esse? Não, né? Não, é o melzinho né. É o crocante do melzinho mesmo, mas é um galac e um crocante de melzinho. O bom é que assim, não tem glúten gente. Eu adorei. Tchau.